NERDINHOS DE TUDOS FÃS DE JOGOS Gera noção de obrigação, frustração Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que talvez dê um pouco de alento Talvez ajude a gente aí Os ansiosos, os viciadinhos em jogo Que às vezes tem 6, 7, 8 outs Pra dar uma relaxada Afinal o jogo é pra se divertir Como vocês sabem, se vocês não cumprem as tarefas diárias A energia que tá aqui Armazenada Ela preenche um quadradinho E aí deixa acumulado Um bônus duplo pro próximo dia E dessa forma você pode Cumprir as suas obrigações Um pouco mais rápido Porém, se você prestar bem atenção Você tá gastando 3 vezes a energia Pra conseguir 2 vezes a recompensa E isso aí te dá uma defasagem Em termos de loot, correto? Pra ser muito transparente, eu vou pegar aqui A minha ultimate ferramenta De explicações, o fabuloso Paintbrush Tá? Cada tracinho desse É uma energia de uma Caos Dungeon, aqui eu tenho um dia de Caos Dungeon Com duas energias, né? 50 e 50 E aqui eu tenho um terceiro dia de Caos Dungeon Só pra vocês terem uma noção Se eu fizer sem acumular Gastando energia por dia Tudo mais Eu vou receber X de loot Mais X de loot Mais X de loot Duas Caos Dungeons no dia Num dia E a terceira no outro dia Ou seja, eu recebo 3 X de loot 3 vezes o loot padrão Da Caos Dungeon Se eu acumular Eu não fiz essas duas Caos Dungeons Estou acumulando Isso aqui vai me dar um bônus de Rest E eu vou fazer somente Uma Caos Dungeon no outro dia Então eu tenho 100 de energia aqui Acumulado no Rest Bonus Vou colocar aqui RB Que é o Rest Bonus E aí eu vou gastar mais 50 de energia E isso aqui Vai me dar 2 X De loot Ah Ogro Então eu perdi loot Né Eu preciso fazer tudo Todo dia Pra eu ter o máximo de loot E isso me incomoda Isso né Bugha minha cabeça É muita coisa pra fazer Realmente você perde um pouquinho de loot Mas se você perceber bem Tem outra variável aqui envolvida E essa variável É a variável tempo Tá O tempo que você gasta Dedicando pra cada personagem Eu acabei inclusive De cronometrar Uma Caos Dungeon minha Com o meu main Deu 4 minutos e 30 segundos Dependendo do personagem Você pode gastar um pouco mais Se for um suporte Se for um paladino Se for um bardo Mas por volta de 4, 5 minutos Vamos colocar aí Né Aqui você tá gastando 3T Né O que te dá Uma média De um loot Né Um X Por cada tempo Que você gasta E aí depende Esse tempo depende do seu personagem Se for um personagem de DPS Que bate muito em áreas Se for umas sócias Tá Pra mim foi 4 minutos e meio E aqui Você tá gastando Um tempo Correto? Então você tem 2X de loot A cada tempo que você tá gastando 4 minutos e meio Então mesmo que Acumulando os recursos Do seu personagem Você esteja perdendo Aqui Um terço De loot Em relação ao que você Poderia ter Se você estivesse ali Espremendo todos os seus recursos E dependendo da fase do jogo Se estiver próximo De sair um upgrade Um update importante Você precisar de honing No seu personagem Você vai espremer Os seus altos Tá tudo bem Você está sendo Eficiente com o seu tempo Duas vezes mais eficiente Do que se você Não acumular os recursos Então tá tudo bem Você tirar tempo No seu main Pra fazer um PVP Tá tudo bem Você fazer eventinho Ilha da Galinha Challenge Raid Conteúdo de guilda Conteúdo horizontal Mococo Masterpiece Porque você está sendo Eficiente com o seu tempo Principalmente Se você está tendo Dificuldade De farmar tudo Que a sua conta Oferece A princípio Inclusive A gente está fazendo Falando só De Chaos Dungeon Então eu imagino Aqui que 3 Chaos Dungeons 3T Vamos colocar 15 minutos Arredondando Isso aqui é 15 minutos Pra Chaos Dungeon Mas você ainda tem 2 Guardiões Pra fazer E aí o Guardião Você gasta uns 6 minutos A gente coloca mais 12 minutos No mínimo Se não morrer ninguém Se você não precisar Achar a fila de novo E aí a gente está falando também Das quests diárias E aí a quest diária Tem aquela coisa De você ter que se locomover Pro lugar onde você precisa Fazer quests Você vai lá pra Shushire Calterts Hypno Island E aí pra cada pessoa Demora um pouco Eu deixo por exemplo Os meus Bifrost Tudo setado Eu vou só teleportando Com o Silver E está tudo bem Mas deve As 3 diárias do dia Devem demorar Pelo menos Uns 15 minutos também Aquela quest Inclusive de Hypnos Lá Da ilhazinha Pelo amor de Deus Né velho Nossa Estou cansado já Aí a gente tem aqui Meia hora 40 minutos 42 45 minutos Pra 1 personagem Pra 1 personagem Né Em alguns outs Você não está pensando Tanto em Rony Você não precisa Fazer tanto Slipstone Você nem pensa Nas quests diárias Mas cara 45 minutos Pra 1 personagem Pensa pra 6 Pensa pra 7 Compensa muito mais Você começar A pensar em ser Eficiente Em relação a tempo Até pra você Não enjoar Muito do conteúdo Porque fazer Cara Horas e horas Hora de Caus Anjo Horas e horas De Guardian Raid Principalmente As Guardian Raids Que já são Farms São meio chatas Ou de fazer em grupo Ou velganos Tem muita gente Que não gosta De fazer velganos Porque é um boss Difícil Um boss Que te exige Que você consome Usa pote Usa consumível Então essa noção Aqui Que você está Sendo eficiente No gasto Do seu tempo Quando você Acumula Recursos Com seu personagem É muito interessante Então pra cada tempo Aqui você pega O dobro de recursos Você diminui Esse dano Esse dano não Esse tempo aqui De 45 minutos Pra diminuir Pra 22,5 Então eu deixo Essa noção Pra vocês Do quanto Que é importante Você saber Como funciona O jogo Pra muitas vezes Você não se sentir Culpado Tipo assim Poxa Tem Caus Dungeon Pra fazer no meu out Eu estou cansado É um conteúdo repetitivo Tem Guardian Raid Pra fazer nos meus out Tem Quest Pra fazer nos meus out É repetitivo Não estou afim E muitas vezes Você até deixar Acumular Por exemplo Quest diária E depois fazer Em Lopang Island Pegar aquele silverzinho Pra conseguir Continuar fazendo Um Ronin Pra continuar Rodando uma runa É muito vantajoso Então eu já deixo Já essa cau Muito legal De que Pra mim por exemplo Ultimamente No Destroyer É meu sétimo out Tá valendo Muito mais a pena Eu simplesmente Deixar a energia Encher Pelo menos Duas barrinhas Ao invés de fazer Caus Dungeon Em todos os personagens Todos os dias Porque ninguém tem saco Pra isso honestamente Você perde um pouquinho De loot Mas você otimiza Muito o seu tempo Beleza? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jog Como Ogro A partir das 4 da tarde Até a meia noite Um beijo do Ogro Nosso conteúdo É diferente Like, whisk Um beijo do Ogro Deixe Um beijo do Ogro